A Biografia do Samba Escravos ao fazerem suas preces São súplicas que o Brasil jamais esquece O samba tomou seu pedinho no morro Veio pra sociedade e não parou por aí Eu sei que há de aparecer alguém que faça pelo samba Como Carlos Gomes fez com Guarani Música 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 Música